Primeira falta em cima do Rafinha Já bateu o time paranaense E pra jogada individual, põe o lance GOOOOOOOL Do Cascavel Na primeira jogada Zequinha abre o placar Mais uma vez, olha a jogada individual E que coisa bonita Foi feita mais uma vez Foi pelo Rony que acabou aí fazendo essa jogada Olha, o Rony tá na realidade com a número 7 Na relação apareceu com a número 8 Mas é o Rony, tá disfarçado o Rony Disfarçou, passou pela marcação E marcou 1x0 no bonito gol, Marcelão Na sequência tem Sorocaba e Joinville Tentativa na área, o toque GOOOOOOOL Do Joaçaba Ian empata o jogo Se prepare Que começo de jogo Que coisa incrível Na primeira jogada ofensiva do time do Paulinho Saranduva Mais uma vez, como o lateral é batido da medida Aí o Ian se antecipa pra vencer o André Teco 1x1 Que começo Que jogo Cascavel com a formação Iniciou o jogo Gustavinho Boa bola pro Rony BOOOOOOOL Do Cascavel Vale Vale muito esse recado Rony Porque não foi um gol qualquer Não foi um golaço Mais uma vez Como o Rafinha deixa passar E o Rony entra na frente do Jackson Não tem como perder Assistência do Gustavinho Toque magistral Muita categoria do Rony Segundo dele Segundo do Cascavel Cascavel 2x1 O Marçalão Cascavel cansa de fazer gol assim Vai fazer muitos ainda Porque é uma movimentação inteligentíssima E a saída de bola errada Ganhou o Dieguinho Caiu na perna direita Golaço Gol Do Cascavel Para delírio do torcedor Do time pararaense Um lindo gol do Dieguinho E ele puxou pra perna direita E disparou um foguetasso Direita Comemoração ensaiada e tudo Cascavel aumenta a vantagem mais uma vez Como ficou no chão o Augusto E aí o Dieguinho Bateu forte Bateu no joelho do Jackson Antes de entrar Três Cascavel Um Joaçaba Marcelo Foi um golaço Começa no desenho da marcação A dobra de marcação ali Não sabia o que seria Lá pro Jorginho Não chegou o Hernani Ganha de cabeça Jorginho protege Tenta o giro Na volta o Hernani Gol Do Cascavel Vira a goleada Do time pararaense Nesse primeiro tempo Jogada que começou Lá atrás Chegou No Joaçaba O Joaçaba Travado pelo William Peru E na volta o Hernani Com a parte interna do pé Cheio de estilo Cheio de categoria Mandou no ângulo do Jackson Quatro Cascavel Um Joaçaba Jogadores acreditando O tempo todo na jogada Ninguém desistindo Ninguém transferindo Responsabilidade Não pra não queimar Jorginho Travado Na segunda tentativa Gol Do Cascavel Jorginho Marca o quinto Do time pararaense E o torcedor Do Cascavel Vai Ao Delírio O Show do Cascavel É o quinto gol Do time pararaense Primeiro ele foi Travado pelo Juninho Mota Insistiu E bateu Cruzado Na saída Do Jackson Cascavel Aumenta ainda mais A vantagem 5 a 1 Vou te falar uma coisa André Depp Sensacional Ele fez um lançamento De goleiro de futebol De salão Antigo Ele não faz o lançamento Pelo alto Ele faz no chão Ele faz Com o meio aberto Ele acha o pivô Em profundidade É um jogo antigo Que dá certo Segunda-feira Seis horas Transmissão do Sport TV Olha o toque E o gol Gol Do Joaçaba Desconta O time cataridense Com o Ernesto O que o Marcelo Rodrigues Já falava anteriormente O jogo de goleiro Linho do Joaçaba É bem interessante Olha lá como Estava soltinho o Ernesto Sem marcação Para tocar na saída Do André Depp Desconta O time cataridense É muito veloz Como tem um jogador Que flutua Entre as duas linhas De marcação Gustavinho Tira lá com o Rafinha Bola antecipação Gol Do Joaçaba Ernesto Marca o segundo O terceiro Do Joaçaba Sabe aquela emoção Que pareceu Que não viria Vai voltar Teremos emoção Até o fim do jogo O terceiro Do Joaçaba Marcelo O nome dessa modalidade É futsal amigo Não é Não dá Para você acreditar No fim Enquanto O cronômetro Não apita Então tem que buscar E a equipe Do Joaçaba Está fazendo isso